Muito benoio para a festa ao Festival da Nova Comunidade Reina. A primeira das quatro bandas que temos para apresentar são os The Rekki Guys. A banda portuguesa de rock alternativo consegue conjugar-se sobre outros instrumentos com música cantada em portuguesa já atualmente em vários palcos de renome, sendo este um deus, obviamente. E depois também para a festa do ano, mas este é melhor. Compostas à noite, Luminati. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.